Meu nome é Dina Segunda, médica cardiologista. No dia 23 de agosto, o meu voto vai para o EMPELA e para o seu candidato, João Manuel Gonçalves Lourenço. Porque acredito que o EMPELA é o partido que mais aposta na melhoria dos serviços de saúde em Angola. Faça como eu. Voto 4, voto EMPELA. EMPELA, EMPELA. João Manuel Chega a certeza, com o EMPELA, com o povo, uma vitória.